Salve galera! Beleza! Lorde Brian de volta aqui com FIFA 23 modo imperialismo ou modo dominação como você preferir galera Brasil é territórios, cada time tem um território e no final um time apenas dominará todo o Brasil o Brasil será de apenas um time galera, toda vez que os times se enfrentam aqui um elimina o outro e conquista o seu território vamos começar hoje com os confrontos, mais um episódio começando, peço apenas o like para não esquecer depois e já vamos girar a roleta será que vai cair o seu time? Escreva aí nos comentários qual o seu time e deu Tunaluso! Tunaluso de Belém do Pará galera, a terceira força de Belém, a terceira força do Pará um time tradicionalíssimo, 10 vezes campeão paraense, campeão da série B, campeão brasileiro da série B e campeão brasileiro da série C, vai atacar aí para a Sudeste galera, vamos ver quem a Tunaluso vai enfrentar e pelo jeito a Tunaluso vai fazer o clássico com o Paissandu galera, que é conhecido como Pato Pá de Paissandu, Tu de Tunaluso, então é o clássico Pato galera, Tunaluso vs Paissandu é, não deu muita sorte a Tunaluso, seria melhor ter caído lá para o Oeste mas é o que deu galera, é clássico, muita tradição, Tunaluso de vez em quando tem chegado em finais do estadual vamos ver o que vai dar então a Tunaluso vai enfrentar o Papão galera, a Águia vai enfrentar aí o bicho Papão o Papão da Curuzu, a Tunaluso vai jogar em casa, vai jogar no Souza tá aí, uniforme número 1 da Tunaluso, que foi fundada pela colônia portuguesa galera é um time que tem ligações com Portugal e o Paissandu vamos começar esse clássico tradicional e muito antigo do estado do Pará, da cidade de Belém Tunaluso e Paissandu, haja coração no pequeno estádio aí do Souza, o estádio da Tunaluso, vai começar o jogo e começa o jogo, a bola com o Kaique, Tunaluso tocando a bola Alexandre Santana, lá vem a Tunaluso tentando achar espaço aí para efetuar o primeiro ataque sabe que o Paissandu tem um time mais forte, a Tunaluso precisa ousar precisa dar tudo de si se quiser derrubar aí o Paissandu, o Papão já perde a bola lá vem a Tunaluso de novo pode ser agora boa jogada, troca passes bem, estou gostando da Tunaluso Alexandre, chuta Alexandre resolveu cruzar, tira a zaga do Paissandu perigo primeira chegada do Paissandu, lá vem, vai tocando a bola tira, volta para o Paissandu é o Tinho tocou para trás, Ricardinho, bateu guardou gol do Paissandu do Papão da Curuzu 1x0 comemora, baba na câmera olha aí, Ricardinho acerta um chute certeiro no canto direito do goleiro que se estica e não pega comemora, Ricardinho cospe na lente da câmera, que vale 1x0 Paissandu, a Tunaluso dá a saída vamos ver como é que a Tunaluso responde ela tomou um golpe forte, mas estava bem no jogo trabalha a bola Camilo, avança encontra espaço, toca para Luan que cabeçada linda, que perigo a Tunaluso chega mais uma vez com muito perigo Luan a bola subiu demais a Tunaluso quase empata o goleiro bate o tiro de meta lá vem o Paissandu, recebe a bola de cabeça domina bola pelo alto foi derrubado opa, o juiz não deu nada o que é isso? Léo Rosa, puxa um contra-ataque olha aí, perigo Miguel Camilo vai correndo pelo meio recebe pode chutar daí quase que contra-ataque da Tunaluso surgiu de uma jogada que parecia ser uma falta o juiz não deu a torcida do Paissandu está na bronca escanteio para a Tunaluso o perigo ainda não acabou cobrança de escanteio afasta a zaga sobra ainda na área Tunaluso com a bola vai pressionando vai tentando arrumar espaço para chutar tira a bola tira a bola lá vem o Paissandu no contra-ataque pode ser mortal olha aí é o Tinho muito participativo perigoso Luiz Felipe é o Tinho Luiz Felipe é o Tinho vai tentando arrumar espaço e termina é um ótimo primeiro tempo passando um a zero mas vem Tunaluso tentando mais um ataque vai tentando arrumar espaço achou pode bater daí espalma o goleiro que perigo que perigo escanteio já tem substituição acontecendo no Paissandu quase que o Miguel empata o jogo cobrança de escanteio feita afasta o time do Paissandu a bola sobra para quem? Tunaluso continua com a bola continua tentando achar espaço para finalizar quer o empate segura o goleiro do Paissandu acabei o Paissandu toca mais no meio recua vai tentando arrumar um espaço para finalizar toca para trás agora vai tabelando galera com paciência e chuta de longe assustou hein cobrança de falta da Tunaluso domina perde a bola pode ser um contra-ataque perigoso vem vindo Papão é Dioguinho que vem que nem um raio entrou na área pode finalizar tocou para Ricardinho Dioguinho Ricardinho Mário Sérgio chutou aguardou achou o espaço gol do Paissandu tranquilizando o jogo que estava tenso a Tunaluso estava mordendo mas esse golaço aí de Mário Sérgio faz 2 a 0 para o Paissandu e tranquiliza demais o jogo agora Papão 2 Tunaluso 0 Mário Sérgio olha ali no cantinho o goleiro se estica e não pega lá vem mais Paissandu parece que esse segundo gol matou a Tunaluso olha aí olha aí Paissandu trabalhando a bola pode chutar daí Ricardinho na trave Mário Sérgio de novo ele hoje ele está matador Mário Sérgio fechando o caixão da Tunaluso agora Paissandu 3 Tunaluso 0 o Papão da Curuzu vai passando vai conquistando o território da Tunaluso o Papão vai trucidando a águia olha aí Mário Sérgio de novo pegando o rebote da bola que foi no travessão Paissandu 3 a 0 substituição na Tunaluso os jogadores se lamentam termina o jogo o placar não diz o que foi o jogo a Tunaluso foi grande deu trabalho deixou o Paissandu aí bem preocupado mas no final acabou sendo 3 a 0 para o Paissandu o placar elástico o Paissandu conquista o território do antigo rival a Tunaluso e amplia os seus domínios no estado do Pará vamos para o mapa galera vamos aí conquistar o território da Tunaluso para o Paissandu bem galera estamos aqui no mapa onde tem Tunaluso Paissandu Remo e Águia de Marabá no estado do Pará a Tunaluso dá adeus o Paissandu pinta de azul claro aí o território que era da Tuna vamos mesclar os territórios agora tudo isso pertence ao Paissandu e a gente aumenta o escudo proporcional ao território galera o Paissandu agora é o maior do Pará mas ainda temos o Águia de Marabá e o seu arquirrival o Remo o Leão galera o Leão do Norte então Paissandu parabéns eliminou a Tunaluso vamos para a roleta vamos ver qual é o próximo time que vai atacar e para onde pode ser o seu time atenção e é o o Goiás o Esmeraldino o Goiás um dos maiores do Centro-Oeste e principalmente de Goiânia galera do estado de Goiás girando vai atacar aí para o Sudo-Oeste e o Goiás pega um arquirrival mais um clássico acontecendo aqui Goiás e Atlético Goianiense o Esmeraldino vai enfrentar aí o Dragão galera os dois times aí que andaram aí na primeira divisão recentemente o Goiás continua time de Série A o Atlético e Goianiense agora está disputando a Série B são os dois maiores do estado na atualidade são os dois que tem disputado até competições internacionais tem feito finais aí de estadual e agora vão se pegar tudo pronto para esse grande clássico goiano o maior clássico aí do Centro-Oeste deixa seus comentários aí dizendo para qual você está torcendo você é torcedor do Goiás você é torcedor do Atlético Goianiense você quer que um deles ganhe escreva aí nos comentários então vamos começar aqui galera tudo pronto e aí está as ruas de Goiânia a torcida indo para o estádio o mando de campo é do Goiás o jogo vai ser na Serrinha galera tudo pronto para esse grande jogo sejam bem-vindos para essa transmissão de Goiás e Atlético Goianiense o Esmeraldino vai enfrentar o Dragão valendo tudo galera valendo o território um do outro quem perder está fora entrega tudo para o rival e ninguém quer isso ninguém quer ser eliminado e entregar tudo para o seu rival então é emoção a flor da pele o jogo deve ser pegado os dois times estão perfilados lado a lado para execução do hino nacional brasileiro olha a cara de tensão a seriedade concentração dos jogadores hoje um deles um time inteiro vai embora e lá vem o Atlético Goianiense correndo muito trocando passes achou livre impedido impedido para para não vale mais nada o jogador estava claramente impedido mas a jogada foi boa olha aí galera se não estivesse ia receber livre de cara para o gol e termina o primeiro tempo o primeiro tempo foi movimentado mas não tivemos muitos chutes a gol galera teve muita busca pelo ataque mas muito truncado no meio de campo não tivemos finalizações vamos para o segundo tempo pode pintar o primeiro chute a gol Luiz Fernando bateu defende Tadeu rebote pode bater chutou na trave tranquiliza o Goiás quase que o Atlético Goianiense abre o marcador aqui no clássico goiano mas lá vem de novo vai trabalhando a bola chutou de novo Tadeu escanteio substituições vai cobrar o escanteio o Atlético Goianiense cobrou afasta a zaga volta para o Atlético é pressão do dragão vão trocando passes tentando arrumar a brecha afasta a zaga vamos ver se a bola fica com o Goiás volta fica com o Goiás agora pode pintar o contra-ataque agora sim tranquiliza de vez para o Goiás não perde a bola lá vem o dragão de novo que isso o Goiás não consegue sair daí olha aí passe perigosíssimo pode chutar defende Tadeu o Tadeu está segurando o placar para o Goiás escanteio para o Atlético Goianiense lá vem o dragão de novo o dragão está mordendo de cabeça Tadeu de novo segura firme não dá rebote o Goiás está com dificuldade de sair do seu campo de defesa pode ser agora ainda vem o Goiás agora sim pode até chutar olha aí bom momento para o Goiás pode chutar chuta desvia vamos ver se vai para o escanteio não vai o Atlético Goianiense vai tentar chegar de novo disputa no meio de campo olha aí abre vem avançando bom passe recebeu de calcanhar desarmado aqui não hoje não lá vem o Goiás vem com a torcida a torcida do Goiás está cantando preparando um belo ataque pode pitar agora aguardou Vinícius não perdoou na oportunidade que teve ele bota o Esmeraldino na frente Goiás um Atlético Goianiense zero comemora muito a equipe do Goiás o goleiro Tadeu que segurou lá atrás também é responsável por esse triunfo do Goiás até o momento a torcida entra em euforia o estádio treme aqui a serrinha gol do Goiás Goiás 1 Atlético Goianiense zero e Vinícius não para de comemorar também o time estava sendo pressionado e ele bota um ponto final nisso é o Goiás que está na frente saída de bola já estamos perto do fim do jogo a torcida grita alto está no finalzinho ouçam a torcida e termina o jogo o Goiás elimina o Atlético Goianiense e abre caminho para conquistar todo o estado de Goiás os seus dois principais rivais já caíram já caiu o Vila Nova agora cai o Atlético Goianiense e o Goiás é quem sobra no estado vamos conquistar o território do rival agora mas antes vamos cumprimentar o adversário derrotado comemora a torcida Esmeraldina então estamos aqui no mapa do Brasil no estado de Goiás e o Goiás elimina o rival o Atlético Goianiense vamos pintar de verde o território do Atlético Goianiense e vamos fundir com o território do Goiás galera dessa vez não tem mais Vila Nova não tem mais Atlético Goianiense o Goiás aumenta o seu escudo ficou bem proporcional ao Goiânia Goiás e Goiânia dominando o estado de Goiás e o Goiás fica com o Oeste mais tranquilo o perigo está no Cruzeiro e no América Mineiro galera é hora de girar a roleta e conhecer o próximo time quem vai atacar será que é o seu time será que é o seu rival olha aí estado de Pernambuco é o Esporte é o leão da Ilha do Retiro o Esporte foi sorteado é o maior time aí de Pernambuco galera é um dos três grandes mas o Esporte é o que já conquistou Copa do Brasil e vamos girar aí para ver em que direção o Esporte ataca Sudeste galera olha aí Sudeste dá no mar mas o território mais próximo dessa direção é o do CRB galera o CRB é o que está mais próximo dessa direção aí então Esporte e CRB de Alagoas galera vai atacar outro estado o Esporte vai tentar conquistar território no estado de Alagoas vai jogar com o CRB da cidade de Maceió tudo pronto para o confronto é uma rivalidade nordestina é uma rivalidade de Copa do Nordeste também às vezes esses dois times se enfrentam na Série B já que o Esporte se encontra na Série B e tem algumas passagens por ela e o CRB também galera vamos então para esse confronto tudo pronto aqui na Ilha do Retiro Ilha do Retiro lotada a torcida está gritando casar casar e entra o Esporte em campo a torcida vibra o CRB também time de Alagoas é o grande adversário de hoje olha aí mosaico os times estão perfilados em campo execução do hino nacional vai para cima deles Galoé a torcida do CRB estamos ouvindo a torcida do CRB aqui na Ilha do Retiro tudo pronto começa o jogo a bola começa com o CRB mas a primeira chegada é do Esporte vai invadindo a área tocou para o meio Wagner Love defende o goleiro que chutaço do Wagner Love o técnico não acredita como era bom se essa bola tivesse entrado logo cobrança de escanteio olha a torcida do Esporte vai com a torcida peão olha aí mas que chute foi esse olha aí o chute do Wagner Love foi bom mas o outro foi horrível olha aí que chutaço do Wagner Love quase que o Esporte abriu o placar e lá vem o Esporte de novo só dá Esporte mais um chute e defende o goleiro mais um escanteio que que é isso recebe a bola para cobrar o escanteio vamos ver se essa cobrança vai ser boa olha a mira se concentra agora eu vou me consagrar hein tá aí bateu na mão do goleiro lá vem o Esporte segundo tempo hein torcida tá apoiando o time chuta defende o goleiro não vai para o escanteio o CRB galera tá tentando levar o jogo para os pênaltis tá se defendendo só e fez falta falta perigosíssima os técnicos fazem substituições e tem uma falta bem na entrada da área galera muito perigosa vamos ver o que vai acontecer olha a torcida aí vibrando torcida do Esporte cobrou perigoso o goleiro defende vai buscar lá no ângulo o que que é isso lá vem o Esporte de novo de novo rebote para fora o Esporte vai insistindo 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 pode ser agora hein o Esporte achou Wagner Love bateu gol no finalzinho do jogo Wagner Love tentou 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 e conseguiu o time do Esporte comemora 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 muito o jogo estava indo para a prorrogação talvez para os pênaltis mas agora o Esporte praticamente encerra o jogo não há tempo para mais nada olha aí o gol de Wagner Love o Esporte elimina o CRB da competição e fica com seu território em Alagoas Wagner Love vibra demais ele foi o herói do jogo o Esporte avança palmas palmas aí para Wagner Love então vamos para o mapa galera fazer a conquista do território já estamos aqui no mapa da região Nordeste o Esporte está em Pernambuco o CRB fica em Alagoas vamos deletar o CRB ele está eliminado vamos pintar de amarelo seu território e vamos ampliar o escudo do Esporte tá aí galera o Esporte agora amplia o seu escudo amplia os seus domínios no Nordeste e começa a assombrar o CSA o Asa é isso galera terminamos aqui mais um episódio de FIFA modo imperialismo dominação deixe o like por favor até a próxima valeu